Ainda na região nordeste, um homem de 60 anos foi preso pelos crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. Isso foi na cidade de Capelinha. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia militar foi procurada por um homem de 45 anos, relatando que o idoso teria ido até a casa dele e o chamado para conversar no portão. Quando a vítima foi até a calçada, o homem teria sacado um canivete e passado a ameaçá-lo, de morte inclusive. O motivo seria passional. O idoso foi preso e conduzido para a delegacia de polícia civil junto com a arma apreendida e também o canivete.